Via Franca Calçados. Há mais de 12 anos trazendo para Orlando e região o que é de mais moderno e bonito no setor calçadista. As melhores marcas. Beira Rio, Moleca, Visano, Ramarim, Olímpicos, Glim, Havaianas e muito mais. Em duas lojas para melhor te atender. Rua 1566 no centro. Rua 8, número 836 no Jardim Boa Vista. Via Franca Calçados. A loja de calçados oficial do Orlândia Rodeio Music 2018.